Essa árvore se chama chanana, entendeu? Ela está sendo usada no Brasil e no mundo todo Para o pessoal que tem AIDS em fase terminal Para levantar a imunidade Então você pode, inclusive com uma gripe muito forte Você pode tomar o chá de chanana e levantar a imunidade Aí fica a dica Conhecimento é tudo